E vocês, como é que está a ser este Natal? Bem! Está tudo bem? Estão bem dispostos? Lá fora está um frio que vocês deixem-se estar aqui sossegados, é o que eu vos posso dizer. Mas para aquecer aqui o ambiente, eu pensei, temos que jogar um jogo com a banda, não é? Com os deusaraband. E vocês têm esses carapuços muito bonitos, com umas mensagens, com umas palavras que têm a ver com o Natal. Algumas. Eu quero que vocês ajudem uns aos outros a adivinhar o que lá está escrito. E para isso têm 30 segundos. Será que começamos aqui pelo chefe, pelo Olívio? O que é que tens aí escrito? Mostra-me lá. O que é isto? Ah, tens isto aqui escrito. Estão a ver? É o que ele tem aqui. 30 segundos a partir de agora. Tempo. Um unigónio. O Baru. Sim, senhor. Sim, que eu estou aqui. Ah, sim, senhor. Foi rápido, ainda lhes sobrou muito tempo. O próximo é... Quem é que é jogar? Eu, pode sim. Pode ser, Beirão. Eirão, mostra-nos lá o que é que tens aí. É ao contrário, é do outro lado. É do outro lado. É assim. Ah, ah, ah. 30 segundos a partir de agora. Oi. Olha, obrigado. É, toma, olha, toma. Telefone. Já foste. Telefone. Toma lá o meu amor. Olha, olha, olha. Toma. Bateré. Rufo. Não, toma lá o laço em cima. Está em grande ou pequeno. Um caixote, um brulho. Ah, presente, presente, presente. Sim, senhor. Eu sou tão burro assim, né? Foi rápido, não? Foi fácil, mas agora vamos ver mais difícil. Quem é que vai jogar? Miquel. Miquel, mostra lá a frase, faz favor. Ah, é. Ah. O que é? 30 segundos a partir de agora. Menino Jesus. Ah. Na caminha. É, nas palhas deitado. Ah. É. Uh. Chega, barriga. Ah. Grande. Ah. 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 Eu? Tu? Ah, eu. Ah, você vai? Vais. Miquel, não é a brincar, é a mesma série, vais ser pai. Então posso dizer aos meus pais? Podes dizer aos teus pais, estão a ver-te em casa? Está, então quero dizer a toda a minha família que eu e a Bia vamos ter um bebê. Parabéns, parabéns. Muitos parabéns, Miquel. Muito parabéns. Um Natal a sério, sim, senhor. Que bom. Meninos, como não há melhor notícia para me despedir de vocês, desejar-vos um Feliz Natal. Foi sempre bom. É sempre bom estar com o vosco. Obrigado por estarem também esta noite comigo, está bem? Feliz Natal a todos e parabéns ao Miquel. Feliz Natal. Que bom, que bom.